Olha aí galera, comprometido mostrar pra vocês aí porque é que eu amputo a ponta do bico das galinhas, das matrizes Pelo menos elas estão com a mania de comer a pena do galo Vocês vejam que eu recentemente filmei aí esse galo, botei no canal né O meu canela branca aí o reprodutor Então percebam aí em tão pouco tempo que eu até anunciei que iria botar ele nas filhas das pacóis Olha aqui o que as galinhas, as matrizes fizeram com o galo Tudo bem, o que importa é galar os ovos Só que quando entra agora o período de muda, eles começam a encanhar a usar e pronto, não tem jeito, elas não param mais de comer pena Então já deu um jeito no bico delas aí, vai voltar pro cruze Como elas puxaram o canhão pelo tronco, isso aqui volta a encanhar de novo, beleza? E fica só o ouro Mas eu gosto de mostrar pra vocês, pra vocês entenderem aí porque que eu amputo o bico da galinha, ou seja, a ponta do bico Não vai fazer falta, ela vai se alimentar da mesma forma e evita essa situação aí nos reprodutores, beleza? Esse aí é o gigante aqui da cocheira, o maior galo que eu tenho 4,9 kg ele pesou a última vez que eu pesei agora recentemente Esse vídeo é bem recente, e agora mostrando pra vocês Como é que a matriz, as matrizes, né? Deixou ele aí, beleza? Um abraço a todos, vou ficando por aqui Um abraço a todos, vou ficando por aqui E aí E aí E aí E aí